Música E depois daquela viagem toda que eu falei no vídeo anterior, eu finalmente cheguei a Cusco E da rodoviária eu peguei um táxi para o lugar onde eu ia ficar hospedado, que é o Inca Wild Hostel Esse hostel ele é bem novo, ele tem uns 3 meses, e ele fica muito bem localizado, tipo uns 2, 2, 3 quarteirões da Praça de Armas Que é o lugar central aqui de Cusco As camas são boas, todos os quartos tem banheiro dentro do quarto O bar serve as comidas muito boas, tem sinuca, tem ping pong O pessoal que trabalha aqui também é muito gente boa, e ele foi um dos albergues mais baratos que eu achei aqui Cusco, na minha mente, ela é tipo uma preparação para você conhecer mais sobre os Incas e sobre Machu Picchu O Império Inca, ele durou quase 100 anos, de 1438 a 1532 Ele se estendeu desde o Equador até o Norte da Argentina e ele teve mais de 9 milhões de pessoas Isso em menos de 100 anos E daí que a visita a Cusco, ela começa pela Praça de Armas Isso de Praça de Armas faz parte da arquitetura colonial espanhola E o objetivo principal dela é que as forças pudessem se concentrar nela em caso de um ataque externo Então dali seria mais fácil organizar uma defesa E na Praça de Armas sempre se juntavam os 3 poderes maiores daquela época Que eram a sede do governo, a sede do judiciário e a igreja Então sempre na Praça de Armas você vai ver uma catedral ou uma igreja Aqui no caso de Cusco tem as duas coisas na Praça de Armas Uma coisa interessante sobre as catedrais, igrejas e conventos aqui em Cusco Todas elas, sem exceção, foram construídas sobre templos religiosos dos Incas E isso dá pra se ver nas bases dessas construções Porque as construções Incas, elas têm uma particularidade As construções Incas, elas são praticamente uma pedra sobre a outra Ou seja, não tem nenhum cimento que ligue uma pedra à outra Que faça aquela junção que a gente faz hoje em dia E não dá pra colocar nenhum alfinete entre essas pedras Então elas eram polidas muito bem e encaixadas muito bem E daí que dá pra você perceber quais as construções são Incas e quais as que não são E eles brincam que tem as construções dos Incas, que são a sem cimento E a construção dos incapazes, que são as construções europeias Uma coisa que você vai ver bastante por aqui são as Tcholitas Elas são tipo mulheres mais tradicionais e vindas do meio rural E que estão bastante presentes tanto no Peru quanto na Bolívia E o irado disso tudo é que elas realmente se vestem assim Isso não é coisa pra turista ver não Esses são os trajes que elas usam no dia a dia E uma coisa que você com certeza vai se sentir muito tentado a fazer aqui É comprar as roupas e comprar os objetos que eles vendem nos mercados Porque tudo, sem exceção, é muito bonito É muito foda e dá vontade de comprar tudo Então você tem que segurar realmente o seu bolso Beleza, um lugar que eu estava almoçando todo dia E que eu recomendo que vocês almoçam todo dia também É o mercado de Cusco Lá eu comi muito ceviche com ticha morada Que são coisas típicas daqui dessa região Ceviche é praticamente peixe que ele é cozinhado só com limão E eu perguntei pra uma das mulheres E ela disse que você só pega o peixe, corta, cru ainda Coloca limão por uns 10 minutos e daí isso já está pronto pra servir E é um prato delicioso E enquanto isso, a ticha morada é tipo um suco que é feito à base de um milho de cor roxa Eu nunca vi esse milho roxo em nenhum outro lugar do mundo E o gosto da ticha é muito boa Eu falava que ela me lembrava aquelas balinhas ou bombons de Coca-Cola que tinha antigamente Pois é, o gosto é muito parecido com aquilo E além de simplesmente comida, eles também vendem muita coisa no mercado Eles vendem chás, roupas, frutas, carnes, milhos e também muita batata Só a título de curiosidade, só aqui no Peru tem mais de 3 mil tipos de batatas diferentes Aí beleza, aí como eu falei, eu acho que Cusco é uma preparação e um ensinamento sobre os incas e sobre o Machu Picchu Então o que eu busquei fazer logo de início foi ir pra museus que me contassem essas histórias E o primeiro museu que eu fui foi o museu de Machu Picchu Que fala sobre o descobrimento científico de Machu Picchu E grande parte das coisas que eles conseguiram descobrir desde então Esse descobrimento científico de Machu Picchu aconteceu em 1911 Por um cara chamado Hiram Binham Ele foi ajudado por um sargento local peruano Que estava sendo utilizado como tradutor, né, pra conseguir pegar informações dos locais E por uma criança que morava a 600 metros de Machu Picchu Só que essas ruínas, elas já eram conhecidas pelos peruanos e pelo governo peruano Porque tinha gente morando lá em Machu Picchu Só que os espanhóis não chegaram a descobrir essa cidade Porque a ponte que dá início à trilha inca que leva até Machu Picchu Ela foi destruída pelos incas Além dessas histórias, o museu mostra maquetes, mostra fotos, cerâmica, vídeos Informações sobre religião, sobre astrologia, a vida diária dos incas Uma réplica de uma casa inca e várias outras coisas E outra coisa interessante é o Museu Coricantia Pra entrar nele, você tem que comprar o boleto turístico E é com esse boleto que você tem acesso a vários outros locais importantes Tanto de Cusco, como ao redor de Cusco Aí esse museu, ele fala mais da história da expansão dos incas na América E ele também fala sobre cerâmica, agricultura e rituais de mumificação que se faziam antigamente Tem até umas múmias expostas lá que foram mumificadas e foram enterradas em posição fetal Com os instrumentos que eles usavam no dia a dia Uma coisa interessante também que eles falam é sobre as deformações crânianas Que se faziam em alguns povos antes dos incas e que foram submetidos pelos incas E essas deformações crânianas, elas eram tidas como símbolo de beleza ou símbolo de veneração A montanhas e a vulcões ali sagrados da região E elas eram feitas em crianças, porque os crânios das crianças têm ossos flexíveis Então essas alterações não impactam o funcionamento do cérebro das crianças E daí dependia da forma do vulcão ou da montanha Se ele fosse tipo assim, mais achatado, eles iriam deformar a cabeça da criança desses lados E se fosse tipo desse jeito, mais gordinho embaixo, eles iriam achatar a cabeça da criança sim E daí dá pra você ver os crânios sendo comparados Um crânio normal, um crânio achatado desse jeito e um crânio achatado desse jeito aqui O outro museu que eu indico pra você ficar mais por dentro dessas histórias É na verdade um convento, e o nome dele é Convento de Santo Domingo Esse convento foi construído em cima do templo mais importante de Cusco Que é o templo de Coricantia Coricantia em Quechua, que é a língua que era falado pelos Incas antigamente E ainda é muito falada aqui no Peru e na Bolívia Significa casa de ouro Isso meio que logicamente porque ele tinha uma grande quantidade de ouro Só que o ouro naquela época não tinha o valor monetário como tem hoje em dia Ele era tipo o valor de adornos e de diferenciar a classe alta da classe baixa E esse templo ainda hoje possui paredes incas conservadas Mas a coisa mais interessante que eu vi por lá é que ele mostra detalhes da astronomia inca Onde as constelações eram em forma de serpente, de perdiz De uma lhama e uma lhama bebê sendo perseguidas por uma raposa e um pastor Esses são os três museus que eu recomendo você conhecer Pra você ter mais conhecimento sobre os Incas e se preparar melhor pra macho fucking picture Aí outra coisa aqui sobre Cusco é que ela é uma cidade meio de balada Então como é que a gente aproveitava a noite geralmente aqui de Cusco? Primeiro a gente ia pra um hostel de festa, como o Locky ou o Wild Rover Que são os hostels de festa mais famosos por aqui E daí que toda noite rola festa, você não paga pra entrar mesmo se você não estiver no hostel Você só precisa chegar do lado de fora e falar pro segurança que você tá indo pro bar E a festa nele vai até umas duas horas da madrugada Depois disso eles te dão umas pulseiras pra você entrar em algumas boates selecionadas de graça E daí essas baladas vão até umas cinco, seis horas da madrugada Elas são muito foda e elas têm uma mistura de gringos com os locais Então não é uma coisa simplesmente pra gringo ver É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha Deixa seu comentário aqui com qualquer dúvida que você tenha sobre Cusco, sobre os Incas Que eu vou tentar responder Não esquece de se inscrever no meu Instagram pra você seguir essa viagem ainda mais ao vivo E no próximo vídeo eu vou falar sobre o Vale Sagrado aqui perto de Cusco Vamos lá Transcrição e Legendas por Querida Criança